Atenção emissoras da Rede Trapa para o top de oito sorrisos. Por que isso? Então para de paquerar a minha mulher. O que é isso, rapaz? Bebendo talco? Ué, tá escrito aqui, ó, talco para beber. O que você tá fazendo aqui? Tô esperando o ônibus aqui, faz quatro horas que eu tô esperando. Mandaram eu pegar o ônibus 157, tô há quatro horas aqui. E até agora nada? Até agora só passaram 130. Você é uma besta quadrada! Você é um jumento! Já que foram apresentados, do que se trata? Você sumiu do síntese, não aparece mais, o que houve, rapaz? Ah, não, rapaz, eu me mandei de lá. Mas por que, Zacarias? Porque na semana passada morreu uma galinha lá, então no dia seguinte nós jantamos galinha assada. Aí depois morreu um porco, aí então nós comemos o porco assado. Depois morreu um cabrito, aí no dia seguinte nós comemos um cabrito assado. Aí morreu um boi, aí nós comemos um boi assado. Aí morreu a sogra do meu patrão, eu me mandei de lá. Carlinho! Não era você que tava beijando sua noiva lá atrás? Eu não! Então, então! Mas você nunca teve mãe? Eu nunca tive mãe, moço, eu vou explicar por quê. Meu pai casou com uma mulher, era pra eu nascer, eu não nasci e essa mulher morreu. Aí ele casou com a irmã dessa mulher, aí eu nasci. Quer dizer, eu sou filho da minha tia. Eu sou filho da minha tia.